Que ponto chegou a mídia tradicional socialista brasileira, hein? Olha só, copiando a revista Time descaradamente, que falta de criatividade. Essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, Show BD, Servidor Público Libertário, Dom Januário, Bruno Fernandes, Peter Usagorro de Natal nos vídeos desse mês. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Istoé copiando descaradamente a revista Time, a revista Time faz o prêmio de personalidade do ano, faz isso desde 1900, lá vai Pedrinha. E agora não, a Istoé resolveu fazer também aqui no Brasil. E pra começar, já começou com uma figura que é altamente controversa, xandão cabeça de piroca, ganhou o prêmio de brasileiro do ano. Olha só, eu vou falar pra vocês, tá? Eu não vou dizer nem que não mereça não, né? Porque você lembra, né? A Time também premiava pessoas para o bem e para o mal. E não tenha dúvida nenhuma que a nossa democracia andou pra trás esse ano, muito em função desse senhor careca que tá aí, né? Mas não foi só isso não, tá? O prêmio teve mais pessoas premiadas aqui, olha só, os homenageados. Teve mais homenageados, não foi só o xandão, não. Teve aqui o Calcinha Apertada, a Luísa Trajano, Marcos Mignon, Fernando Montenegro, o senhor Jorge Marília Mendonça, Rebeca Andrade, não sei quem é essa pessoa, Natália Pasternak, também não sei quem é, enfim, tem um monte de gente aqui. O que chama atenção é, lógico, Calcinha Apertada logo no início, né? Já deu pra ver qual que é o lado político desse pessoal, né? E é o que eu falei pra vocês, cara, quem tá governando o STF, embora o STF tenha sido eleito pelos socialistas, quem tá tomando as rédeas mais fortemente ali, quem tá realmente comandando, controlando por trás dos panos, ao contrário do que Bolsonaro acha, Bolsonaro acha que é o Zé Dirceu via Cuba, coisa e tal, pode ser que eles controlem o Barroso e alguns outros ali, mas na verdade quem controla o xandão é o PSDB, todo mundo sabe, né? Na época lá ele foi indicado pelo TEMIA, que é do PMDB, mas PMDB e PSDB hoje em dia politicamente estão muito parecidos, é o pessoal da velha política, o pessoal da política tradicional brasileira, a aristocracia socialista brasileira, que não gostava do nome de socialista, porque queria se dizer oposição ao PT, só que nunca foi de verdade, né? O PMDB fez parte de todos os governos do PT, o PSDB fingia que brigava com o PT, mas todo mundo sabe que não briga nada. Então, no final das contas, quem tá por trás disso daí também é o... quem tá por trás do Alexandre de Moraes é essa turma dessa centro-esquerda brasileira, que na verdade passa pano pro PT direto também, né? É lógico, se você for ver a revista Isto É, o que ela diz lá na reportagem, não, ela trata ele como se fosse não destemido, corajoso, resoluto. Cara, eu acho que a Time, pelo menos, ela tem a capacidade de fazer o prêmio de personalidade do homem, destacando o que as pessoas fizeram, a coisa e tal, evidentemente, de bom e de ruim, mas sem essa babação de ovo, né? Caramba, meu amigo, isso é... ou deveria dizer babação de careca, né? Porque é praticamente a mesma coisa no caso do Xandão. Mas essa babação de ovo da imprensa com o cara é realmente impressionante. Isso mostra, primeiro, duas coisas. A primeira coisa é, evidentemente, a falta de criatividade, né? Podiam ter pelo menos feito, ter tido a decência de copiar também a enquete aberta, mas eles não fariam isso, porque eles sabem que se copiasse a enquete aberta, Bolsonaro ganharia, isso daria problema pra eles, né? Deixaram... não, nada de enquete aberta. É escolha dos editores da Isto É e ponto final e não tem nada de opinião do povão, não. A gente não tem esse troço, não é que é aristocracia mesmo, a gente não quer saber de papo do povo, não, né? Não, destemido, corajoso e resoluto. Caralho, bicho, o cara é um idiota completo, é um cara que perverteu toda a ideia de devido processo legal pra mover a pauta dele de censura absoluta, de calar a voz de pessoas. É um absurdo completo o que tá fazendo lá. Ele tá jogando fora todas as garantias constitucionais. Esses jornalistas deviam estar preocupados com isso, tá? Porque agora ele tá fazendo isso? Ah, não, tá atacando o meu adversário. Então, beleza, legal. Pra que devido processo legal? Pra que iniciativa do PGR? Pra que contraditório? Pra que ampla defesa? Não, vai... abre inquérito aí e vai meter no medida cautelar pra punir as pessoas aleatoriamente conforme ele acha que elas são culpadas ou não. Agora o pessoal tá achando lindo. O pessoal do Dória, do PSDB, tá achando lindo esse negócio. Isso, bate mesmo. Que eles são feios e bobos e não sei o que lá. É, meu amigo. Só que esse negócio, o problema de justiça é isso. Tu criou um precedente, tu criou uma abertura de coisa, amanhã tá um STF cheio de bolsonarista. Lá sabe quem vai se fear? Vocês. É isso aí. Esse pessoal mesmo tá achando lindo reverter o devido processo legal. Não, garantia constitucional pra processo legal. Não, o que que é isso? Isso é fake news, tem que bater mesmo. Prende e arrebenta. É isso daí. Manda cortar o dinheiro. É. Proíbe de trabalhar. Isso mesmo. Fake news, não tem perdão. Assassinato, tudo bem. Corrupção, tudo bem. Qualquer crime, tudo bem. Não, fake news, não. Abre inquérito e mete pau mesmo. É isso aí. Forde esse pessoal. É. Não tem... Ah, mas não tem crime de fake news? É, não. Mas não importa. Quem diz que importa isso? O que importa é que é muito sério. Tem que prender e arrebentar esse povo todo. É isso aí que eles estão fazendo. Voltando à ditadura. Usando os exatos mesmos instrumentos que o Dói Códio usava na época da ditadura. Abre o inquérito, nunca parte pra fase processual, nunca oferece denúncia, nunca permite ampla defesa e o contraditório. Fica só no inquérito usando medida cautelar. Que era pra ser uma coisa excepcional, só pra ser usado em último caso. Não. O cara fica usando medida cautelar pra punir as pessoas conforme na cabeça deles elas sejam perigosas ou preocupantes, ou estejam criticando ele demais e coisa e tal. O cara fica fazendo exatamente o que faziam os torturadores, o Dói Códio lá, da época da ditadura militar. Um absurdo completo esse troço. Perverteu toda a lógica. E pior, né? Na época da ditadura militar, os juízes ainda estavam do lado do devido processo legal. Então, o que acontecia na época é que o inquérito ficava na mão da polícia. Aí, quando teve o fim dos anos de chumbo, quando teve a Constituição de 88, o pessoal falou, não, a partir de agora a gente vai botar isso no controle do juiz, porque se o juiz tá controlando, ele não vai deixar acontecer um negócio desse. Aí, olha o que acontece, olha só, aparece o senhor cabeça de piroca, que vai lá e ele é o juiz, ele é o executor, ele é o acusador, ele é tudo no processo, ele manda, ele prende e arrebenta, e quem controla isso, ninguém controla isso. Mas é que eu falo pra vocês, esse é o grande erro do pessoal estatista, que acha que o problema é falta de controle, né? Ah, não, tem que ter alguém controlando, tem que ter alguém acima do Alexandre de Moraes, então, pra revisar o que ele tá fazendo ali. Não, isso não resolve, porque aí um dia essa pessoa vai se corromper também, ela vai ficar puta com alguém criticando ele, e vai querer prender e arrebentar também, e não resolve o problema, né? Tem um vídeo antigão meu, lá no canal Ancapsu Clássico, que eu falo do problema do rato, como resolver o problema do rato, né? Aquela velha fábula do camponês que não compra um gato pra caçar o rato, aí depois tem que comprar um cachorro pra caçar o gato, um leão pra caçar o cachorro, e no final o leão come ele todo, a família dele, e não resolve o problema do rato. É isso que acontece, não adianta achar que... Ah, quem é que vai resolver? Precisamos do governo, porque precisamos resolver o problema do pequeno mafioso. Não, meu amigo, isso aí é o problema do rato, você tá botando alguém mais forte pra resolver alguém menos forte. Não adianta, não é assim que se resolve. Você resolve com informação e autodefesa. Botar mais governo não resolve nada, né? O xandão, cabeça de piroca, é a nossa personificação desse conceito de que você não pode confiar em autoridade nunca. Toda autoridade pode ser corrompida, por mais que bem intencionada tenha sido a legislação e coisa e tal, alguém tá mandando na parada, né? Teve um vídeo sobre isso também no Visão Libertária recentemente, o princípio do trono de ferro. Sempre vai ter alguém mandando no final das contas, e no caso aqui tá o STF. O STF funciona nos Estados Unidos, por exemplo, por quê? Justamente porque o pessoal lá é extremamente comedido, o pessoal toma decisões apenas em caso extremo, não sai se metendo em tudo. O STF daqui, não, qualquer coisa agora fala, não, vamos criar uma lei pra fazer homofobia, sei lá o quê. Olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que homofobia é um negócio terrível, que jamais deveria ninguém fazer, que tinha que ser lei mesmo. Mas olha só, pelo devido processo lá, pelos princípios constitucionais, quem faz lei é o Congresso, não é o STF. Você deixar o STF fazer isso, ah, não, mas nesse caso vale a pena, porque homofobia realmente é legal. Ok, beleza, ok, homofobia, crime, virou crime por associação com racismo, mas quem garante pra você que amanhã esses 11 caras não vão inventar uma jabuticaba maluca lá, porque eles não foram eleitos, eles não têm que prestar conta pra ninguém que elegeu eles. Então eles vão inventar uma jabuticaba maluca lá, que ah, não sei o que lá, e vai botar, agora você calou, você aceitou, porque eles fizeram isso com coisas que você considerava legais, e esse é o problema desse tipo de ditadura, o nego tá dando corda pra esses caras, esses caras tão virando cada vez mais ditadores do Brasil. Meu amigo, isso não tem como acabar bem, vai acabar mal pra um lado ou pro outro. Ou alguém vai se revoltar e ter que tirar esses caras da marra, porque do jeito que tá não tem como, né, hoje em dia com o poder que o STF tem, é o que eu falei, não tem nem como fazer processo de impeachment pelo Senado, porque tá na cara que se fizerem abrir um processo de impeachment no Senado contra o ministro do Supremo, sabe o que o Supremo vai dizer? Que isso é inconstitucional, vai achar um monte de falha nesse negócio, vai dizer que é inconstitucional e não vai deixar seguir o processo. Então não tem mais como conter o poder do Supremo hoje em dia com medidas razoáveis, com medidas democráticas e coisa e tal. Então das duas, uma, a gente tá caminhando ou pra um destino em que nem importa em que você vote, porque quem vai mandar é o Supremo mesmo, e a gente já tá mais ou menos nisso, ou pra uma coisa que você vai ter uma reação do governo e vão tirar os caras lá no tapa mesmo, que também não é bom. Ninguém quer esse tipo de ruptura. Ruptura não resolve nada. O meu ponto aqui é exatamente esse pessoal que acredita que Estado resolve alguma coisa, olha só, é a figura que representa a falha do Estado Democrático de Direito. Parabéns, isto é, no final das contas foi uma boa escolha. Ele é um cara realmente representativo deste ano, representativo para o mal. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.